Esse é o capso e nós vamos falar agora do aumento da inflação. A inflação aumentou mês passado, acima do esperado. E olha só, aumentou justamente pelo aumento da gasolina mês passado, que foi um aumento pequenininho. E agora, com o aumento que teve agora da gasolina esse mês, deve aumentar ainda mais a inflação. O pessoal do governo já está preocupado. E o que assusta são as propostas que o governo Lula tem para tratar a inflação. Eu vou falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Sr. Presidente BR, Luiz Gicomil, Mário e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. A inflação no Brasil, com toda a recessão, com toda a estagnação econômica, com um monte de loja fechando, um monte de gente demitindo, com tudo isso, ainda teve inflação alta no mês passado. O IPCA subiu 0,12% em julho devido à forte alta da gasolina. Mas, curiosamente, o que aconteceu em julho? Em julho, o governo Lula voltou os impostos para a gasolina. Você lembra? Bolsonaro tinha acabado com os impostos, tanto os estaduais quanto os federais, na gasolina ano passado. O Lula tinha voltado com uma parte dos impostos no início do ano e agora voltou com completo todos os impostos de novo. Ele aproveitou que, no início de julho, a gasolina estava caindo. O preço da gasolina, do petróleo lá fora, estava caindo. Então, ele aproveitou porque a gasolina estava baixando para subir o imposto de forma que ele achou que o pessoal não ia perceber o truquezinho dele ali. Só que, na verdade, todo mundo sentiu que teve sim um aumento da gasolina, só que foi um aumento pequeno. Porque, como eu expliquei, teria um aumento enorme devido ao aumento de impostos. Mas, como isso juntou com a diminuição da gasolina, tudo bem. Ficou só um aumento pequeno. Esse aumento pequeno já foi suficiente para causar um aumento da inflação no mês passado. E agora, imagina, agora que a gasolina subiu 25% agora, né? Desculpa, o diesel, 25% e a gasolina 16%. Isso vai ter um impacto enorme no mês que vem. Ou seja, a inflação no Brasil tende a continuar subindo, apesar da gente estar numa estagnação econômica. apesar da atividade econômica estar ruim. Ou seja, no final das contas, a gente está entrando numa estagflação. O que esperar de um governo tão idiota quanto o governo Lula? A economia não mexe e, mesmo assim, você tem inflação em cima disso. Bom, mas isso tudo aqui é o de menos. Isso aqui a gente já sabia que a gasolina ia ter que subir, que a inflação ia dar um aumento. O Campos Neto até falou aqui que está projetando um aumento da inflação até o final de 2023. Por isso que ele estava sendo cuidadoso na hora de baixar a taxa de juros, para baixar devagarzinho e coisa e tal. Começou a baixar agora, mas ele sabe que isso vai levar a um aumento da inflação. Mas o que me assusta nessa coisa toda aqui não é nada disso. Porque tudo isso daqui é algo que era esperado, né? Realmente a inflação vai subir e coisa e tal. Agora, esse retrato aqui que foi pintado pelo Fabiano Weiss, da Nord Research, que entrevistou o Haddad, ele veio com essa informação aqui da entrevista com o Haddad. Olha só. Vamos inaugurar semana que vem um grupo de estudo de economistas que não são do mercado. A gente não quer economista heterodoxo. A gente quer a galera que tem as ideias mirabolantes. As ideias mirabolantes. A ideia é verificar como se combate a inflação em outros países. Isso eles querem fazer de um jeito diferente. Não pode. O Brasil tem um viés impressionante de pagar juros altos. A taxa de juros é um mecanismo que todos os países usam para controlar a inflação. E é provado que funciona. A prova maior foi essa agora. Mesmo com o governo de esquerda, um governo gastando pra caramba, o fato da taxa de juros ter sido mantida alta garantiu que a inflação não explodiu no Brasil com o governo Lula, pelo menos até aqui. Então, olha só. Pagávamos juros altos mesmo com superávit primário e dívida caindo. Exato. Por quê? Porque o governo continuava imprimindo dinheiro. Tinha superávit primário, quer dizer que o governo recebia mais do que pagava de coisas, mas isso aí é o primário. É sem considerar os juros da dívida, sem considerar outras despesas. Se considerar todas as despesas do governo brasileiro, sim, o governo brasileiro ainda imprime dinheiro hoje. Então, mesmo com a dívida caindo com superávit primário, o governo continuava imprimindo dinheiro. E imprimir dinheiro é a inflação, é o que causa a inflação e, por isso, precisa de uma taxa de juros grande que é para justamente enxugar esse dinheiro do mercado na outra ponta. Então, olha só que coisa assustadora. Isso daqui me dá muito medo. Por quê? Está falando aqui que, basicamente, o que o Lula está querendo fazer, o que o Haddad está querendo fazer aqui, é criar uma forma diferente de enfrentar a inflação. Vai usar o quê? O padrão argentino de controle da inflação, de culpar os empresários, de dizer não que os empresários são todos gananciosos, que o querendo ganhar mais é aumentar de preço e coisa e tal. Não, esquece isso. A inflação é exclusivamente governo imprimindo dinheiro. É isso que causa inflação em tudo quanto é lugar. E por que eu fico preocupado com isso? Porque o Brasil tem uma história de cair nesses papos, de que vamos... Não, não pode. Temos que ter um meio heterodoxo, resolver de uma forma transcendental a inflação. Isso nunca funcionou. A inflação no Brasil só foi solucionada no dia que o pessoal sentou a bunda na cadeira, pegou uma fórmula ortodoxa, o mais simples, o básico do básico, parou de imprimir dinheiro, cortou tudo quanto é lugar que tinha de impressão de dinheiro no Brasil, aumentou os impostos e aí conseguiu equilibrar a coisa toda. O Brasil não precisava mais imprimir dinheiro para sobreviver. Foi o plano real. Foi isso que deu alguma estabilidade econômica no Brasil. Olha, com o Lula, a gente já voltou para 2003. Se o Lula implementar esse tipo de plano aqui, a gente vai voltar para 1995. Vamos voltar para a era da inflação, da mega inflação aqui. Que pior, essas coisas sempre começam devagarzinho. Começam devagarzinho, igual a Argentina, 100% de inflação ao ano. Parece pouco assim. Na verdade, no dia a dia, você nem percebe. Daqui a pouco, está igual estava aqui no Brasil, 80 mil por dia, 80 mil por mês de inflação e os preços subindo de um dia para o outro. Muito triste isso. Muito triste esse retorno que o Brasil está fazendo para irresponsabilidade econômica. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí E aí